Bom, apartamento de 3 quartos, Ipanema, na Viscônia de Pirajá, tá? Aqui a sala de jantar, tá? Tem uma paradora ali. Ali é a sala de estar. Aqui a gente tá indo pro corredor, tá? Onde estão os 3 quartos, aqui à esquerda é o lavabo. Certo? Aí aqui à direita, primeiro quarto. Armário embutido, tem o teto, tem o pé direito bastante alto, certo? Fiz a de Itacoa, na casa toda. Aqui tem o segundo quarto. Os quartos são grandes. Também tem o armário embutido. Aqui é a suíte, né? Fica dentro do armário. Ah, então. Com acesso a ela. Aqui é a direita o bótis. Agora vamos lá mostrar a cozinha, dependência. Aqui é a porta de entrada, sala de jantar onde a gente estava. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Ali é dependência empregada. Aqui. Tem uma dispensa lá no fundo. Tá tudo cheio. Aqui é a área e ele é o banheiro. E aqui é a entrada de serviço. Tá? Aqui além da dependência, tem um depósito lá no fundo. Tá? Dois apartamentos no hall. Aqui é o pé direito, bastante alto. E ali o hall. De frente para o apartamento. E faz. Então é isso. Cucu que abracei, olhos de fazer.